O Tribunal Superior do Trabalho vai discutir se a mudança da forma de custeio de planos de saúde para o regime de coparticipação caracteriza alteração lesiva para os empregados que já tinham direito ao benefício. O entendimento adotado deverá ser aplicado a todos os casos que tratam de matéria semelhante. As informações com Rafael Oliveira. O recurso diz respeito a uma servidora da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa de São Paulo. Contratada em 2009, ela tinha direito ao plano de saúde que, mediante mensalidade fixa, incluía todas as despesas médicas, exames, internações, cirurgias, entre outros benefícios. Em 2019, o regime passou a ser de coparticipação, em que a mensalidade custeava apenas internação e atendimento de emergência. Todos os demais procedimentos teriam de ser pagos separadamente, com a participação da beneficiária no custeio das despesas. Na ação, ela alegou que tinha direito à manutenção das condições anteriores e que a mudança havia sido unilateral. Em defesa, a Fundação sustentou que a contratação foi feita por licitação por exigência legal e que a empregada, ao aderir ao novo plano, teria concordado com as novas condições. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que julgou o pedido da servidora improcedente. De acordo com o TRT, a alteração não decorreu da vontade da empregadora, que por ser fundação pública estadual, tem de observar o princípio da legalidade e as imposições orçamentárias. Ao pautar o recurso de revista da servidora, a 6ª turma do TST decidiu remeter o processo a sessão 1 de dissídios individuais do TST para que seja julgado como incidente de recurso repetitivo com a fixação de tese jurídica. O ministro Augusto César, relator do processo, assinou na última terça-feira uma intimação para pessoas, órgãos e entidades que queiram prestar informações sobre a matéria ou participar do julgamento na condição de interessados. As manifestações devem ser feitas no prazo de 15 dias. Legenda Adriana Zanotto